Fim das eleições de 2022, o cenário apresentado foi pelo menos diferente daquilo que era esperado, ou melhor, daquilo que as pesquisas diziam. E é isso que eu vou analisar para vocês no vídeo, especialmente quais as perspectivas e o recado das urnas para os políticos, dos eleitores e também para aqueles que disputam o segundo turno, Lula, Bolsonaro, Haddad e Tarcísio. É isso que eu explico no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. O primeiro ponto que salta aos olhos é o renascimento do PT. O PT, que era dado como morto há quatro anos atrás, um partido que estava aos frangalhos, que elegeu uma pequena bancada, dessa vez elegeu uma robusta bancada de 80 deputados federais. Extremamente alinhados com o Lula, com a agenda da esquerda, com a agenda do petismo, a agenda woke e principalmente toda essa pauta identitária, essa pauta que deturpa os valores da moral, da família e principalmente você. São 80 parlamentares que terão como única missão defender um bandido, um criminoso e, em consequência a isso, ainda defender a implementação dessa agenda e principalmente da subversão de valores, seja na economia, seja principalmente dentro da sua casa. E um grande alerta, essas pessoas defendem, inclusive, que crianças sejam emboscadas dentro da sala de aula. Vale a pena a gente ficar atento especialmente contra isso. E essa é a grande missão que a gente tem dentro das cidades. Por outro lado, há uma grande polarização e uma dicotomia. A gente pode ver que a bancada do PL, alinhada a Jair Bolsonaro, elegeu 101 deputados federais. Uma bancada robusta, uma bancada efetivamente grande, que, por outro lado, não traduz necessariamente uma grande qualidade. Basta a gente ver os nomes, como Tiririca e alguns outros. Não significa que necessariamente são parlamentares alinhados ao conservadorismo, parlamentares liberais ou parlamentares que tenham alguma qualificação. Na sua grande maioria, simplesmente foram eleitos a reboque de políticos que não necessariamente entendem muito daquilo que vão fazer. Vale ressaltar que a hegemonia petista praticamente foi vitoriosa. Se, de um lado, a esquerda cirista tentava apresentar uma alternativa, não conseguiu se impor perante o avanço do Partido dos Trabalhadores. E aquele cancelamento movido de forma estratégica por Lula e seus comparsas na reta final da eleição para tirar os votos de Ciro Gomes. Por outro lado, o tiro eventualmente saiu pela culatra. E alguns estudiosos apontaram que, inclusive, o massacre que os petistas fizeram contra o Ciro Gomes levou uma série de votos úteis em Jair Bolsonaro já no primeiro turno para elevar a votação do presidente da República a fim de combater a possibilidade da vitória do Lula no primeiro turno. O medo era que os votos úteis que saíssem do Ciro para o Lula alavancassem o petista a uma eventual vitória no primeiro turno, o que trouxe votos úteis de outros ramos para o Jair Bolsonaro, que aumentou a sua votação, tendo competitividade para chegar no segundo turno em condições de brigar com o petista. Por outro lado, é interessante analisar as amarras desenhadas para o segundo turno. De um lado, Ciro Gomes, que fez uma campanha extremamente incisiva contra o Lula, denunciou crimes do petista, atacou o petista e, em dados momentos, chegou até a despertar suspiros e aplausos de alguns setores da direita, não esperou nem dois dias após as eleições e declarou apoio ao petista. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. A decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1. É uma vexatória incoerência para uma pessoa que vinha construindo uma nova imagem, com uma nova roupagem, mas que aparentemente se deixou levar pelo sonho de ter alguma participação no poder, alguma relevância política, seja pelo péssimo resultado que obteve nas urnas, seja, sabe-se lá o porquê. O que fica claro é que Ciro Gomes, de alguma maneira, sepulta a recente história que ele vinha construindo. E, pera lá, por que não fez igual em 2018? Simplesmente se absteve do ambiente eleitoral. Para que declarar apoio a um sujeito que ele tanto criticou no primeiro turno? Do outro lado, a gente vê exatamente a mesma hipótese com o Sérgio Moro. Vale lembrar que o Sérgio Moro, ele praticamente tentou implodir o governo Bolsonaro. Vazou uma gravação, teve aquela briga dele com a Carla Zambelli, que ele foi padrinho de casamento, saiu degladiando, caiu atirando contra o Jair Bolsonaro. Praticamente foi assassinado. Tentou alçar a candidatura, construindo a terceira via. Fracassou miseravelmente. Depois tentou concorrer para o São Paulo, também falhou. Acabou sendo eleito em Curitiba, numa vitória avassaladora. Que, por outro lado, sepulta os institutos de pesquisas no Paraná. Afinal de contas, os institutos davam o Álvaro Dias bem posicionado, o Sérgio Moro à frente, e o Paulo Martins extremamente abaixo. Qual foi o resultado que as urnas mostraram? Moro com um pouco mais de 30%. Paulo Martins com aproximadamente 29% dos votos. Ou seja, os institutos de pesquisa, de alguma maneira, induziram a população ao voto. E o que o Sérgio Moro fez? Simplesmente correu declarar apoio ao Jair Bolsonaro. O que é extremamente interessante. Afinal de contas, há dois anos atrás, Moro estava com uma metralhadora bombardeando o presidente da república. E em menos de dois dias, após ser eleito senador pelo estado do Paraná, ele simplesmente correu a apoiar o Bolsonaro. Eu fico imaginando que tipo de arranjo foi feito, ou o que levou ele para declarar esse apoio de maneira tão rápida, de uma forma completamente antagônica ao que ele fez. Isso é no mínimo curioso. Será que os bolsonaristas vão esquecer o passado recente do Moro? Essa pergunta eu faço para você. Responde aqui embaixo nos comentários, por favor. E agora, tem um segundo ponto. Passadas as eleições, a gente começa a pensar, será que é possível o Bolsonaro tirar a diferença de votos para o Lula? A gente está falando aí de mais de 6% de votos válidos nas urnas. A gente está falando de mais de 6 milhões de votos que o Bolsonaro tem que buscar para superar o petista. Isso considerando que o petista mantenha a votação ou aumente. Ah, você vai dizer, não, mas não tem risco do Lula diminuir a votação. 2006, Geraldo Alckmin contra o Lula. No segundo turno, o Alckmin teve menos votos que no primeiro turno. Então, é uma nova eleição que se inicia nesse período. O Lula começa de novo a tentar haver os votos. É óbvio que há uma possibilidade tremenda do sujeito que votou no Lula no primeiro turno voltar a votar. Mas não é bem assim que a gente avalia. Afinal de contas, vamos analisar o estado de São Paulo. Veja só o que aconteceu e eu vou explicar para vocês ponto a ponto. Em São Paulo, Fernando Haddad teve 8.337.139 votos, ou 35,7%. O Tarcísio, por sua vez, aliado de primeira hora do Bolsonaro, teve 9.881.995 votos, ou seja, 42% dos votos. O grande ponto é que aqui em São Paulo, o Bolsonaro teve 12 milhões de votos. O Astronauta teve para o Senado mais de 10 milhões de votos. Então, uma diferença de 3 milhões de votos, que provavelmente serão transmitidos do Bolsonaro para o Tarcísio, que fica muito bem posicionado, com chances reais de ganhar a eleição ao governo do estado de São Paulo. Especialmente porque o estado de São Paulo tem uma repulsa muito grande ao PT. Me custa acreditar que o estado que realmente conduz o país, de alguma maneira, vai se deixar ser conduzido por um pior prefeito da história de São Paulo. Um ponto interessante é que o Tarcísio perdeu a eleição para o Haddad na cidade de São Paulo, a cidade que reprovou e expulsou o Haddad da prefeitura em 2016, quando o Haddad, inclusive, perdeu para brancos e nulos, o que mostra que a sobrevida do petista é dada justamente por conta do presidiário que ele apoia. Mas aqui em São Paulo, o Bolsonaro, de alguma maneira, tem que buscar uma maior amplitude de votos. Tem que buscar os votos de onde? Primeiro, eventuais brancos e nulos que venham a votar no segundo turno. Segundo, mas principalmente, os votos de Ciro Gomes, Simone Tebet e Soraya Tronik. Ele não tem outro ambiente para crescer além desse. São votos que, naturalmente, são contrários ao Lula, que têm uma certa repulsa ao Bolsonaro, mas que podem ser alcançados pelo presidente de São Paulo e fazer algum impacto dentro do ambiente como um todo. A gente está falando aí da possibilidade do Bolsonaro crescer pelo menos um milhão de votos dentro do estado de São Paulo. Seria um crescimento significativo. Por outro lado, em Minas Gerais, a gente tem um ambiente diferente. E é ali que eu acho que reside o coração da campanha de Jair Bolsonaro. Em Minas Gerais, Romeu Zema, atual governador e reeleito com 56% dos votos, teve 6.094.136 votos. Por sua vez, Jair Bolsonaro teve apenas 5.239.264 votos, 43%. Enquanto Lula teve 5.802.571 votos. Aí você vai falar, ah, Rubinho, eu era fraudado. Não, não tem nenhum problema. O problema é que você tem que analisar a geopolítica do estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, especificamente, acontece o seguinte. O norte de Minas é uma região bastante pobre e dependente de uma grande parcela de assistencialismo. A gente não está falando da região do sul de Minas, Belo Horizonte, Pouso Alegre, Varginha, esse trecho que você conhece. O norte de Minas é composto por cidades extremamente pobres por um público que depende do assistencialismo. E, ao que parece, Romeu Zema organizou o aparato estatal e garantiu a essas pessoas uma certa condição de vida e dentro do serviço público do estado, o que garantiu ao Zema a eleição do primeiro turno. Além, é claro, da repulsa ao governo do Pimentel, mas também com sabedoria, se distanciou do que já foi o governo Aécio Neves. O Lula, por sua vez, é uma pessoa que traz consigo a característica desse assistencialismo. Então, naquela região, ocorreu o voto lulozemista, uma anomalia política dessa única região de Minas Gerais. É aí que vem a grande solução para o Jair Bolsonaro. Uma campanha feita alinhada a Romeu Zema, e o Zema já declarou apoio ao Bolsonaro hoje. Então, eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. Como vocês viram, o Zema vai andar com o Bolsonaro em Minas. E dentro dessa região, cada voto que o Zema eventualmente consiga tirar do Lula para transmitir para o Bolsonaro, significa, na prática, dois votos para o Bolsonaro. Um a menos para o Lula, um a mais para o Bolsonaro. O famoso jogo de seis pontos. Em Minas Gerais, nós temos um ponto crucial. Afinal de contas, a campanha bem feita por Romeu Zema pode garantir ao Bolsonaro um equilíbrio na distância de votos que falta para ele atingir o petista. Ali, eu imagino que a estratégia do Bolsonaro deve ser extremamente focada, porque o Romeu Zema tem a capacidade, a capilaridade para dialogar com essas pessoas, botar o Bolsonaro do lado dele na rua e, eventualmente, virar votos do petista para o bolsonarista. O que é extremamente difícil, especialmente dada a separação ideológica entre ambos. Mas nós estamos falando não de votos críticos, nós não estamos falando de votos de opinião, nós estamos falando de votos assistencialistas. E isso o Zema pode trabalhar com o Jair Bolsonaro. E o mesmo ambiente nós temos em todo o Sudeste. Como a gente para para analisar graficamente a votação de Jair Bolsonaro no primeiro turno em todo o Sudeste, e comparando com a votação que aconteceu neste ano, Bolsonaro caiu, em média, 5% de votos em toda a região. E, de alguma maneira, são pessoas que trazem alguma simpatia por ele, ou que traziam, e deixaram de votar no presidente. E para que ele consiga, de alguma maneira, virar esses votos, vai ter que focar a campanha aqui no Sul. De outro lado, Bolsonaro cresceu a votação no Norte e Nordeste, mesmo tendo perdido para o Lula. Com o crescimento dos programas assistenciais, onde o Bolsonaro distribuiu recursos para a população, seja o Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, todos esses programas que você já está cansado de ouvir, e, de alguma maneira, transformou isso em votos, não suficientes para vencer o petista, mas condições de alçá-lo a uma certa competitividade eleitoral. É um panorama político extremamente complexo, e a gente vê um excesso de polarização, onde, especialmente na eleição ao legislativo, fica esmagado os votos de opinião. Foi uma eleição bastante peculiar, e o segundo turno vai dizer muito sobre o que vai ser o país. E aí, o que você acha desse ambiente? O que você acha que vai ser? E, principalmente, como você acha que vai se desenhar essa eleição? Responde para mim nos comentários. Tamo junto, um abraço, e vamos processar tudo. E aí, o que você acha que vai ser? O que é o que é o que é?